Eu não acredito, eu não acredito Galera Vocês não estão entendendo Comecei já o vídeo tomando meu café Porque eu estou Mano, eu estou grilado galera, eu estou grilado Vocês não acreditam na besteira Que eu fiz Ontem eu saí Domingo Eu vou explicar a cagada que eu fiz Jogando uma partida Vamos ver o que tem para jogar Pode ser esse mapa, beleza Mano, vocês não estão entendendo tanto que eu sou burro não Mano, o JC Billet é o cara mais burro que eu já conheci É esse JC Billet, mano Vamos lá, vamos mudar aqui o cenário Vale, galera Eu estou rindo da minha própria intro Trazendo mais um vídeo aqui de braço para vocês Então rapaziada, como vocês puderam ver aí hoje, o jogo atualizou Isso mesmo rapaziada, finalmente atualizou esse Brawl Stars, cara E eu fiz uma cagada tão grande Ontem no domingo, galera Ontem foi domingo, né Falei, beleza, bicho Começou o dia e tal Acordei, papapá Eu, velho, vou gravar um vídeo Para vocês verem que eu não estou mentindo Eu até avisei para a galera, ó Olha aqui, ó Os caras perguntam aqui Deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui para mostrar para vocês, mano Não, está mais para cima Deixa eu ver se vai dar para ver Porque os caras mandam um monte de coisa aqui, mano Ó, e aí JC Hoje tem aquele vídeozinho de cria Amanhã, ou seja Essa mensagem aqui Eu respondi ontem no domingo Ou seja, eu já tinha um vídeo planejado para gravar Para postar para vocês hoje Mas não é esse vídeo que eu estou fazendo agora, galera Deixa eu explicar para vocês Mas vamos jogar uma partidinha aqui Para não ficar só eu falando aqui E vocês olhando para a tela do jogo Meu Deus do céu, mano Está tudo diferente aqui Pelo amor de Deus É o primeiro contato que eu estou tendo aqui com vocês, tá, galera Eu entrei no jogo, atualizei Mas eu não tinha visto essa parte aqui ainda, beleza A única coisa que eu vi foi aqui na loja, né Eu já cheguei e abri na loja E eu não tinha visto essa parte dos Brawlers aqui ainda, beleza Vamos escolher um Brawler aqui para a gente jogar uma partida Deixa eu ver aqui Passagem e Sombria é um mapa aberto Então acho que é interessante a gente pegar Vamos ver, vamos ver Cara do céu, eu sou muito indeciso assim Com Brawler para jogar Mas bora fazer o seguinte, cara Bora jogar uma partidinha de... Meu Deus do céu, mano Eu não sei de que bala... Vamos jogar de coach, mano É, eu gosto de jogar de coach Mas bora trocar esse poder estrela Bora pôr esse Que se os caras se esconder atrás da parede Não é chumba bala Enfim, rapaziada Ontem no domingo eu vi na loja que tinha algumas promoções de caixas Tinha caixas também por pontos estelares para abrir O que eu pensei, mano? Eu vou fazer um vídeo, né Dando adeus as caixas, tá? Eu ia fazer esse vídeo, velho Eu ia fazer, galera Eu ia abrir as caixas por pontos estelares, né? Oi, que cara desgramado Eu ia comprar uma daquelas ofertas de adeus caixas, né? Eu já tava com esse vídeo pra fazer, mano E eu vou começar a partida já perdendo, pra variar Todo vídeo que eu começo jogando Eu já começo perdendo, cara É impressionante Eu quero ver eu perder agora, então Eu quero ver eu perder agora, agora Agora, agora, ó Eu quero ver eu perder agora, então, mano Então bora lá Já que os caras querem apelar, eu vou apelar também Vou pegar o Brawler que eu mais sei jogar Ó lá, tá passando um carro de som bem na hora que eu tô gravando, mano Esse cara tem o dia inteiro pra passar Mas ele resolve passar na hora que eu tô gravando E aí eu ia fazer esse vídeo, né, galera? Pô, vou postar um vídeo aí pra rapaziada, né? Nada mais justo, né? Nosso canal cresceu através dos vídeos de caixas Como eu falei pra vocês Vocês estão ligados? E eu pensei, velho Vou fazer uma homenagem, né? Vou comprar esses pacotes aqui Vou abrir as caixas por pontos estelares Vai dar um vídeo bem legal, mano Aí beleza Mas aí eu pensei Cara, eu vou deixar pra gravar esse vídeo de madrugada Porque de madrugada não tem barulho de nada É mais calmo Eu consigo gravar mais de boa Entendeu? Aí eu peguei a noite, né? Saí pra comer com os amigos meus Né? Saí pra comer Pra tomar um açaí Pra comer um sanduíche E galera Eu me esqueci completamente desse vídeo, cara Eu me esqueci completamente Eu cheguei em casa Escovei meus dentes Tomei água E deitei na cama E fui dormir E esqueci de gravar o vídeo Vocês acreditam? Como eu expliquei pra vocês no último vídeo Que aconteceram alguns problemas De família, né? Que eu tive alguns problemas pessoais E tudo mais A respeito do meu avô Vocês estão ligados que eu expliquei tudo pra vocês No vídeo que eu postei Mano, eu falei que ia ganhar a partida de Spike Que tomei um fumão Foi isso que aconteceu Ah, pelo amor de Deus, bicho Desde então, galera Né? Desses últimos acontecimentos aí Minha cabeça ficou um pouco Meio bagunçada, sabe? Eu ando esquecendo as coisas É... Às vezes eu tô procurando um trem Assim, caçando na casa inteira E o trem tá bem na minha frente Eu fiquei meio atrapalhado, tá, galera? Nesses últimos dias aí Então, por causa disso, galera Por tá com a cabeça um pouco ruim ainda Eu acabei esquecendo De gravar o vídeo aí pra vocês, tá? Então, mano Cês me perdoem Eu queria ter feito Uma despedida digna aí Das caixas, tá? É... Provavelmente aqui Eu vou perder de novo Porque nós pegou um azarão E os caras são viciados, mano Olha a surra que a gente tomou Então, assim Eu tô aqui pra pedir desculpas Porque eu queria mesmo Postar um vídeo bem top aí Abrindo várias caixas com vocês Eu ia pegar aqueles pacotes da loja Tudo, mano Por mais que não tenha, tipo Brawler pra ganhar nessa conta Mesmo assim Eu queria fazer um vídeo massa Abrindo caixa Ganhando poder estrela Ganhando acessório Mas, infelizmente É... Eu esqueci É, mano Eu fiquei bem triste com isso Mas, enfim Encerrando esse assunto É... Fazer o que, né, galera? Não tem como voltar atrás Agora é aceitar, bicho Acabamos fazendo o gol aqui Vamos ver se ainda dá pra ganhar Essa partida, tá, galera? Vamos ver o que vai dar aqui, mano Esses caras são bem viciadinhos, mano Que isso, véi? Olha o primo, véi Igual um louco É... Atualizou, tá, galera? Atualizou aí o jogo Eu tô bem feliz com essa atualização Eu achei bem top, né? Como falei pra vocês Vai mudar totalmente aí o cenário do jogo Vai mudar tudo Essa atualização Veio pra revolucionar o Brawl Stars Vocês viram aí que... É... Parece que o Chester já tá disponível, né? Pra poder pegar com aqueles... Com os vales, né, galera? Olha o cara meteu uma tabela, mano Caraca, o cara tá metendo a marra Nossa, eu tomei ruim de mira, né, gente? Tô percebendo isso Ó, peguei Bichinho ali Vamos colocar um acessório aqui Só pra dar aquela reta guarda Os caras tão segurando o jogo ali Pra esperar o coach nascer Vamos fazer uma pressão aqui nesses malucos Bora lá, bora lá Calma aí, galera Que eu já vou conversar com vocês Sobre atualização Tô concentrado aqui nessa partida Que eu não quero perder não, meu parceiro Tome ele Boa Sai fora, coach Você não vai me acertar, mano Eu sou de braudinho, moleque Tome ele Nossa, mano Quase que eu matei ele Calma, o Bill Ai Ele ficou escondidinho ali, mano Esse coach é sorrateiro, galera Esse coach é safado Vamos lá Bora lá Bora, Bill Bora, Bill Bora, 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 Bill Uh Joguei a ult ali Bora, 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 bora Mano, não acredito que a gente vai ganhar Olha o cara querendo fazer a tabela Faz o golfe, dona mãe Nossa, galera De virada conseguimos ainda vencer essa partida Não acredito Olha o perfil dos caras aí, galera Que tava contra a gente Eu não sei por que que deu azarão, não Cara, eles não tão com tanta diferença assim De troféu da gente, não Ó Beleza Já ganhei Já tô ali, ó Fazendo a missão pra liberar, né O novo Brawler Já tem a missão aqui, ó galera Cause 50 mil Não, né 50 mil não, mano É 500 mil pontos de dano Pra poder liberar aqui O novo Brawler Beleza Primeira coisa aí da atualização Bem da hora Segunda coisa Que mudou tudo aqui, ó Na questão de É Você poder comprar Diretamente por aqui Pra você poder evoluir o Brawler, né Já mostra a quantidade de ouro Que você vai ter que gastar Interessante também Beleza Segunda coisa Temos aqui a trilha estelar, né Ó Quando liberar o próximo Brawl Pass Já vamos conseguir aqui, né Quem quiser liberar o Buster por aqui Vai dar pra liberar também Obtenha mais fama Esse negócio de fama Que eu não entendi muito bem, cara Que peste é isso de fama? Deixa aí nos comentários, mano Alguém Se alguém puder me explicar aí O que que é isso Porque Era tanta coisa naquele Brawl Talk Que eu vou confessar pra vocês Que eu fiquei um pouco perdido Caso você queira liberar aqui O Chester Você pode liberar ele Por 350 gemas, tá Eles colocaram essa promoção Era pra ser 700 gemas Ele é um Brawler lendário, tá Galera Então Acho que vale a pena, mano Gastar 350 gemas O que que vocês acham? Quem tem dinheiro aí Pra queimar, mano É bom E Por último Mas não menos importante Temos aqui Os presentes, né Galera As recompensas De atualização Né De aniversário Aqui e tudo mais Ícones de jogador Temos aqui também Duplicador de fichas Que eu ganhei Mano Aqui tava cheio de caixa, ó Nossa Eu ia abrir muita caixa, galera Eu não tô acreditando Que eu dei esse vacilo Não, bicho Na moral E eu precisava, tá, galera Porque eu tenho muito Brawler Pra evoluir Aquelas caixas Iam me ajudar demais Mas enfim Vamos esquecer essas histórias Não vou nem dormir à noite Vamos lá, galera Vamos ao que interessa Vamos aqui Pegar essas recompensas Beleza 740 de ouro Já pegamos aqui 80 vales Beleza Show de bola Vamos pegar aqui Mais oitentinha Tá O spray Ó Esse sprayzinho Já temos ali, ó 170 vales Precisa de 1.900 Pra poder liberar o Brawler Tá, galera Às vezes compensa juntar, mano Se você não for um cara Afobado aí Ansioso Dá pra juntar de boa E vamos aqui Por último Liberar os ícones De jogador, galera Bora lá Bora lá Liberamos aqui tudo É, acho que não falta mais nada No mais Creio que Atualização seja isso aí mesmo Tá, galera Se eu esqueci de mostrar Aqui algum detalhe Me falem aí nos comentários Mas no mais é isso Eu preciso fazer essas missões Essa semana agora Vai ter live Fazendo missões Tá, galera Vamos ter lives também É... Subindo esse bicho aqui Sem voltar ao lobby Que tá passando da hora De eu fazer essa peste Beleza O que mais, galera E no mais é isso Era isso que eu queria falar pra vocês Um salve aí Pra galera do clube Do Exército Billet E galera Infelizmente Eu esqueci, tá De gravar esse vídeo Pra vocês Queria muito ter feito Uma despedida aí Das caixas É... Mas fazer o que, né, galera Eu sou burro E é isso, mano Minha cabeça Muita voada Eu falei, mano De madrugada Eu vou gravar esse vídeo Chegou em casa O que que eu fiz Fui deitar pra dormir Esqueci completamente Galera Completamente Fui lembrar Agora cedo Da hora que eu abri o Brawl Stars Pra atualizar Nossa, mano A atualização Esqueci de gravar o vídeo Abrindo as caixas Meu Deus do céu Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Essa atualização Beleza? Ah, temos aqui também, ó Agora Tava esquecendo Você pode liberar também No caminho de troféus, né Vales Conforme você vai aí Subindo troféus Você vai pegando Recompensas de Power Points Ouro e Vales Pontos de Vales, tá Muito da hora Isso aí também Nossa, mano Mas esse trem aqui não cabe, não Que peste é isso? Até 50 mil E... No mais é isso, tá, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like Se inscreva aí no canal E aguarde os próximos vídeos E lives Conto com a presença de vocês Beleza? Tamo junto, galera Fui! Tchau!